Ok, menos redes sociais é igual a mais vida, vamos lá. Vai procrastinar lá na casa do Temer, então, lá na casa do, enfim, é a única pessoa na área política que é consenso, ninguém gosta. Brincadeiras à parte, não negocie com você, ah, tô cansado. Aí, ó, uma coisa que eu aprendi na minha saúde, deu 10 horas, eu tô desligando, 11 horas eu tô dormindo. Custe o que custar, o resto eu vou tentando encaixar. Então, vou estudar, terminar aqui, tem 30 questões de português pra resolver, e vou fazendo. Agora, ah, mas eu tô cansado. Não, isso não é desculpa. A prova tá chegando. Ah, mas o edital não saiu. Tudo bem, mas é um hábito ruim que você tá tendo agora e que daqui a pouco você não vai conseguir tirar. Cuidado. Ah, eu não tenho material adequado pra estudar isso, então eu não vou estudar. E aí, que legal, procrastinou. Vou assistir Netflix, final de semana é sábado e domingo Netflix. Aí quinta-feira sai, sexta-feira sai, tá de ressaca, estragou. Acabou, acabou. É legal procrastinar, é. A gente se sente seguro, sente. Então a gente se aliena, a gente acaba voando. Mas não é uma coisa muito produtiva. Estudar pra concurso é sofrido? É. Mas quanto mais você procrastina e mais demora, mais posterga esse ato de assumir a responsabilidade pela sua própria história, mais sofrido é. Você só postergou uma responsabilidade e boa parte das vezes, quando você procrastina, você arca com os juros dessa dívida. Capite? Monitore suas autossabotagens. Não negocie com você. Nona dica. Não tenha uma estratégia excelente, tenha uma estratégia boa. Eu vejo muito aluno dizendo isso, até às vezes compartilhando no Instagram. E eu acho legal, eu dou minha opinião, vou lá que eu sou um professor muito chato. Então tem aluno lá compartilhando, falando sobre ciclo de estudos. Ah, é bacana e tal. Curto, curto pra caramba. E vocês não tem noção. Eu funciono assim. Então é tão bom pra mim quanto pra vocês, estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. E às vezes tem aluno que está lá falando, olha, eu comecei com esse... Tem uma aluna que fez isso. Comecei com esse método de estudo. Na semana seguinte, estou com esse método agora. Mas o perfeito é esse. Ah, eu comprei da China, lá no East, um planner de estudos assim, assim, assim. Meu amigo, uma coisa que eu aprendi assim que entrei na carreira pública. O ótimo é inimigo do bom. Eu vou fazer o ideal, o perfeito, o uma vez por todas. Não vai. Isso não existe. Aí você se prepara, se prepara, se prepara. O que deveria durar 1% do seu tempo dura 50%. Aí está lá você a semana inteira planejando como é que vai estudar. Pedro Bó, quem não lembra de Pedro Bó, dá uma pesquisada. Aí eu estou falando com o maior carinho aqui, com o maior respeito. Às vezes tem aluno que não gosta. Mas eu vou chamar de Pedro Bó, lá do Chico Anísio, o maior humorista do Brasil. E aí o Pedro Bó está lá. Não, estou planejando, estou planejando, estou planejando. E aí vai estudar. Hã? Não, não deu tempo. Estava planejando aqui. Caraca, isso é um erro muito primário. Isso é um erro primário. Eu não sei o que eu vou estudar amanhã. Mas hoje eu tenho matemática financeira para estudar. Hoje eu tenho gestão de materiais para estudar. Amanhã é outro dia. Final do dia eu planejo isso. Mas nesse momento eu vou estudar português. Nesse momento eu vou estudar psicologia. Comprometa-se com o presente. Não procrastine. E não planeje demais. Ponto final. Vamos lá. Última, última dica. Certo. Sem hashtag mimimi, pois a escolha foi sua. Eu não estou falando, eu não sou obstetra que está lá na hora do parto dizendo Ah, na hora de fazer foi bom. Não, não estou dizendo isso não. Que fique bem claro. Estou dizendo o seguinte. Você escolheu, e não é penitência também, mas você escolheu uma trajetória. Um caminho. Que pode dar certo ou não. Ok? Você sabia que iria passar por isso. Por dificuldades, pela necessidade de ganhar maturidade, pela necessidade de ter mais espaço dentro de você para se ouvir, para entender como é que você funciona. E a escolha foi sua. Então quando você começar a encontrar culpados do lado de fora, a culpa é do professor. A culpa é da banca. A culpa é do... Eu não quero nem que você diga que a culpa foi sua. Eu quero o seguinte. Pô, fui reprovado no TRT agora. Agora, eu quero que você diga para você o seguinte. Se você for capaz disso, eu fiz tudo o que eu podia, eu estava com uma expectativa, fui no meu 100% ou 90%, não deu. Vou para o próximo. Eu não quero nem que você projete essa culpa em alguém e nem que você assuma total responsabilidade por essa culpa. Quem é ansioso, bota em si a culpa. Já devem ter visto isso. Não, mas eu devo, eu devo, eu devo. Aí quando bota em si a culpa, começa a buscar subterfúgios fora para começar a se sentir mais seguro. Isso é normal. Isso é normal, mas indesejável. Então não faça isso. De quem que é a responsabilidade? É do universo? Não. Às vezes não tem. Mas você, promete para mim, você só vai poder dizer, olha, não foi responsabilidade nem do professor, dos professores, nem da banca, nem minha... Não, não. Então, você só vai poder dizer isso se você chegar no seu 100%. Enquanto isso, meu amigo, a responsabilidade é sua sim. A escolha foi sua. Então enfrenta, enfrenta. Você não quer ser bom. Você quer ser excelente. Então treina, treina, treina todo dia e se apaixone pelo que você está fazendo. Dá para se apaixonar? Dá. Autoeficácia. Talvez nós tenhamos um vídeo sobre isso depois. É o conceito de autoeficácia do próprio Bandura.